Fala aí, beleza? Um abraço aí, tchau, tchau! Aí galera, chegou, hein? Será que a gente vai conseguir carregar isso aqui na moto, galera? Ferrou, bicho! Não tem experiência pra isso não! Fala galera do Noob Rider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Galera, o seguinte, chegaram as nossas encomendas aqui dos Estados Unidos Só que começou a chover agora, galera Tô indo lá na portaria buscar aqui a nossa a nossa caixa Tomara aqui na chuva não não aperte, mas a ansiedade é maior, né, galera? Tô esperando isso aí tem mais de um mês Vamos lá buscar E vamos fazer um unboxing aqui com vocês pra matar a curiosidade ver se valeu a pena essa espera toda aí E é isso aí, vamos que vamos Isso aí, galera Chegamos Opa Fala aí, beleza? Abraço aí, tchau, tchau Aí galera, chegou, hein? Será que a gente vai conseguir carregar isso aqui na moto, galera? Ferrou, bicho! Não tem experiência pra isso não Como é que a gente faz? Vamos ver, galera se vai dar certo isso aqui Aí galera, chegamos Vamos lá Eita Vamos ver se não mandaram tijolo pra gente, né? Já volto com vocês aqui de dentro Aqui galera, vamos vamos abrir aqui pra ver o que chegou pra gente Pegar nossa tesourinha aqui da Minion É o que tem, galera Infelizmente Espero que o pessoal não me sacaneie aí Mas vamos Vamos ver o conteúdo, galera Que é o... Porra Caixa bem Bem embalada, né? Tesoura da Minion Não tá dando vazão, não Até aqui, ó Tô abrindo no lugar errado Mais uma vez Pra quem não acompanhou aqui A forma que eu comprei essa Essa bolha Puig E essas viseiras do capacete Eu comprei lá nos Estados Unidos Em lojas independentes E mandei entregar na Na West Closer Que é a empresa que fez o O embalo aqui E mandou pra gente Ó, plástico bolha Pra as crianças brincar aí A madrugada toda Vamos ver, garoto Pequenininha Achei que a bolha ia ser gigante, galera Muito bem embalada, hein? Inclusive esse serviço De plástico bolha aqui Adicional É pago à parte Se não me engano eu paguei Um dólar Pra poder envolver As peças no No plástico bolha Olha só, galera Que joinha Nossa, a bolha Puig Ó, pelo menos é original, galera Puig Racing Screen CBR 650R Smoke Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Smoke Além dessa aqui Tem a Dark Smoke Que é um pouco mais escura Mas eu preferi Essa daqui Vamos deixar de lado aqui Vamos abrir depois Mas o que que veio pra gente aqui As viseiras, galera Do nosso capacete Olha Coisa mais linda, galera Olha Vou botar essa caixa de lado ali Deixar os plásticos bolha Aqui também Uma viseira Prateada E a outra viseira Vermelha Vermelha Vamos lá Deixa eu tirar essa caixa aqui, galera Vamos Colocar essas viseiras aqui No Capacete Pra gente ver Como é que vai Vai ficar Depois a gente abre A bolha A bolha Pique Rapaz do céu Vai que a gente não quebra o capacete Né Saiu Vamos começar aqui com a A espelhada Vou pegar a minha tesoura Da mini Aqui de novo O negócio Tá bem embulhado A vácuo Sai de jeito nenhum Como é que coloca isso aqui Acho que agora encaixou, hein Aí, galera Como é que ficou Nosso capacete Serite Tirar Plásticozinho Do Do capitalismo Olha isso, galera Como é que ficou Nosso capacete Serite Com a viseira Espelhada Com a espelhada Que dá pra ver a gente Ali, ó E aí O que vocês acharam? Vamos Pegar a outra viseira Que agora Vermelho Espelhado Rapaz, a viseira É azul por dentro Vou colocá-la aqui Pra ver É que é bem tranquilo Pra tirar essas viseiras Aqui, galera Achei que ia ser mais Mais difícil Fechá-la aqui do lado Pronto E aí O que vocês acharam Da Tirar o plástico Do capitalismo De novo Rapaz Do céu Aí sim, hein De falar Que eu achei Que a prata Ia ficar mais bonita Mas Essa daqui Ficou sinistro Galera Fechá-la Fechá-la Aqui direito Olha que coisa linda Galera Engraçado No vídeo Ela fica Meio amarelada Mas ela é bem Puxada Pro vermelho Pessoalmente Coisa linda, hein Capacete Fibra de carbono Serete Show de bola Show de bola, né Puxa aqui de lado Botar os plásticos Pra cá E vamos ver Agora aqui A nossa Bolha Puig O que veio Aqui dentro Galera Eita Garoto Tá com medo De pegar Olha isso Galera Original Puig Uma espessurazinha Bacana Tá escrito Aqui Sei lá Parece que tá escrito Em alemão Show de bola Olha o que Que veio Aqui dentro Manuel Ó A Benda Desivinda Puig Será que dá Pra colar Aqui Dá Tá querendo Embaianar A bolha Manual Mas o que É isso aqui Atenção Nota importante Antes de instalar Tem que tomar Nota do seguinte Tá dizendo aqui Que depois que usar Isso aqui Ou instalar Possivelmente Não será possível Retornar O produto Botar de volta Aqui no Plástico Rapaz A bicha É bem É bem Inclinada Mesmo Achei que ia dar Pouca diferença No ângulo Mas olha isso Meu amigo E é isso aí Galera O vídeo de hoje É só um box Mesmo Felizmente Eu tô Enrolado Aqui com o trabalho Eu falei com vocês Só no final de semana Que eu consigo Dar uma Uma atenção Um pouco maior Aqui pro Pro canal Mas basicamente O que chegou Pra gente Hoje aqui Foi a Nossa bolha Puiga Nossas duas Viseiras Tesoura da Mina Eu já tinha Mas essa Mas essa Viseira Red Mirror Aqui Meu irmão Ficou top demais Depois coloca nos comentários O que vocês acharam Galera E é isso aí Obrigadão mais uma vez Pra quem tá acompanhando Noob Rider Brasil Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau